Se alguém pergunta por mim Diz que foi por aí Levando o violão debaixo do braço Em qualquer esquina Para em qualquer pochiquinho Se entrou, se há algum motivo Há mais um samba que eu faço Se quiserem saber Se eu volto, diga que sim Mas sou depois que a saudade Se afastar de mim Mas sou depois que a saudade Se afastar de mim Tenho violão para me acompanhar Tenho muitos amigos, eu sou popular Tenho madrugada como acompanhei A saudade me dói, do meu peito me dói Eu estou na cidade, eu estou na cabala Eu estou, porém, sempre pensando nela A saudade me dói, do meu peito me dói A saudade me dói, do meu peito me dói